Pelo sangue, pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro Divinal, padeceu na cruz teu mal, e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Queridos e amados irmãos, vamos nos colocar em pé. A tua Bíblia está aberta em Josué, capítulo 8, versículo 1. Quero trazer uma palavra breve para nós orarmos nesta noite. Estamos entre um evento e outro. Um que aconteceu na chácara, que foi algo extraordinário. Louvamos a Deus pela vida da Andrés, do Diego. Que foi algo assim, muito além do que nós esperávamos, o que Deus fez. Mas que é muito pouco perto do que Deus vai fazer mês que vem. Onde nós vamos nos arrepender e nos humilhar ali. E Deus vai fazer algo extraordinário também. No segundo sábado ali no litoral, tá bom queridos? Prepare para estar conosco lá, para se humilhar diante de Deus. Para dizer, Deus me perdoa a maneira como eu tenho orado, como eu tenho te buscado, como eu tenho evangelizado. Eu quero me entregar a ti num nível mais profundo. E essa entrega mais profunda, vai trazer um derramar também mais profundo do Senhor. Em Josué capítulo 8, você está com a tua Bíblia aberta. Não importa se você entrou aqui doente, o que você não pode é sair daqui doente, né? Não importa se você entrou aqui angustiado, o que você não pode é sair angustiado, né? E teus familiares que você deixou lá, Deus está enviando anjos, está trabalhando no coração dos seus familiares. Você está na presença de um Deus que trabalha, enquanto você se entrega, adora, sabe? Deus está vendo tudo o que você está passando. Ele está vendo. Isso é um conforto para nós saber, né? Que Deus está vendo tudo o que nós estamos passando. Josué capítulo 8, versículo 1, ele diz assim, Deus tem um exército, não de covardes, mas de valentes. Se existe uma guerra, vamos guerrear com as armas do Espírito, amém, irmãos? Tua carne está perdendo espaço. Teu Espírito está, ó, de glória em glória. E o crescimento espiritual é no meio de muitas tentações, provações, no meio de muitas batalhas, mas em todas elas já somos mais que vencedores. Olha só, toma gente de guerra, dispõe-te. Quem está disposto aqui com muito bom ânimo? E sobe a ai, olha que eu te entreguei nas tuas mãos o rei de ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Sente-se, meus amados irmãos. Toda ferramenta preparada contra você não prosperará. Não há nenhuma sabedoria fora de você. Toda sabedoria está em você. O Espírito é sabedoria e o Espírito são. Não há sabedoria contra Deus, nem força contra Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Todo o poder é desfobidado nos céus e na terra. O que sobrou para o capeta, irmão? Ser mais que derrotado, não é? Irmãos, a sabedoria que está em você, é da presença do Senhor. O poder de Deus que está em você. A presença do Senhor de Deus que está em você. Vai te ensinando. Como ele fez aqui com Josué, irmãos. Tiveram uma grande vitória no capítulo 6 e uma grande derrota no capítulo 7. Eles pensaram que podia ser de qualquer maneira, já que tiveram uma vitória. Temos que tomar muito cuidado quando temos uma grande vitória, irmãos. Nós pensamos que tudo é por certo, que podemos nos folgar com Deus. Deus é santo? Santo é santo. Vimos? E eles pensaram que podia, de qualquer maneira, desobedecer o Senhor ali, a Cã. E por isso foram envergonhados. E quando a coisa começou a dar errado, Josué ficou se vitimizando, se fazendo de vítima. Ah, Deus, aí o que será do teu nome? Ah, Deus, nós vamos sofrer. Irmão, não adianta nesta guerra mimimi, se vitimar, dizer que Deus não está vendo, dizer que você está sofrendo, dizer que ninguém te ama. Irmão, essas armas não vão te fazer vencer. Não, essas armas não. Enquanto Josué estava ali, eu disse, Josué, para com isso. Levante-se. Tome uma atitude, se arrependa, santifique o povo, largue o pecado e eu serei com vocês. Então, quando a coisa está a ver por nosso lado, é hora de se arrepender e se converter um pouquinho mais, não é, meus irmãos? Não é hora de se fazer de vítima, de coitadinho, não é hora de nós começarmos a mendigar carinho das pessoas, porque o que nós precisamos vem de Deus, através de pessoas cheias de Espírito Santo. Aí, o que acontece, meus irmãos? Ele vai na mesma peleja. Assim como foi fácil para o inimigo enquanto havia brechas, agora foi fácil para Israel depois que tapou as brechas. Do que se queixa? Pois o homem queixa cada um dos seus próprios pecados. Porque, irmão, Deus não é um Deus de derrota. Se algo não está dando certo, ou porque Deus está trabalhando na tua alma e você tem paz, então está tudo bem. Irmão, você pode estar desempregado, passando por enfermidade, problema na família, se você tem paz, não é pecado, não é brecha. Mas se além da tribulação, da luta, da perseguição, você está fraco, pensando em tirar a sua vida, desanimado, borocochou, tem pecado aí. Tem pecado aí. E o foco é assim, não vá pesquisar aqui, aqui e ali, vamos pôr o rosto no pó. Amém, meus irmãos? A hora que a coisa começa a dar errado e a gente não tem paz, não é a hora da gente fazer outra coisa, senão o que Israel fez aqui. Israel se humilhou, perguntou, Deus e daí? Porque, irmão, Deus e somente Deus, unicamente Deus. O diabo, irmão, quando eu estou errado, tenho brecha, a última coisa que ele quer que eu saiba, é qual brecha? Porque é por essa brecha, que ele tem legalidade, ele não pode que eu saiba, porque se eu souber aí confessar, o sangue vai fechar aquela brecha, então, top secret, ele não pode saber. Ele vai tentar desvirtuar, dizer outras coisas, tem gente que quando vai se arrepender, fica se arrependendo, até a quarta geração, né, irmãos? Fica se arrependendo daquilo que nem era para se arrepender, Deus já perdoou, já apagou, nem tem brecha, fica, está dando errado, está dando brecha, você nem está dando brecha, está tudo bem entre a pessoa e Deus, está em paz. Mas, só, Deus, para revelar a brecha, só Deus, irmão, ó, a tua carne não consegue, e o diabo não quer, o salmista diz, sonda-me, ó, Deus, Salmo 139, versículo 3, 24, Salmo 19, versículo 13, 14, também, porque, irmão, se eu sondar, eu vou me culpar por coisas que Deus já perdoou, ou eu vou me absolver por coisas que eu não me arrependi direito, a alma não consegue avaliar a alma, ela é precária nisso, só o Espírito Santo é que pode sondar, irmão, uma oração muito útil, é a oração da sondagem, sonda-me, ó Deus, e mostra, irmão, pode ter certeza, uma peça com fé, amém? Deus vai mostrar, seja por sonho, mas Deus mostra, irmão, você quer ver, você perguntar, Deus, aonde é que eu estou fazendo, que está te desagradando, mas Ele mostra, mas Ele mostra, mas aí não é para você, achar que você tem demônio, achar que Deus desistiu de você, achar que para você não tem jeito, irmão, pela fé você é salvo, pela fé você é santificado também, a santificação é um presente da graça, não é você que tem que mudar, não é você que tem que largar, não é você que tem que parar, é Deus, aí, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, Ele diz, eu sou o Senhor que te santifica, certo, irmãos? Então, Ele revela a ferida e Ele mesmo sara, a ferida, irmãos, é assim, ela tira o desempenho, uma pessoa com febre e com dor, o desempenho dela é fraco, é medíocre, ela não consegue se concentrar, as feridas espirituais fazem com que nós sejamos fracos, mas quando Deus sara a ferida da nossa alma, nós ficamos animados, ousados, corajosos, ó, com muito bom ânimo, está passando prova, você sabe irmãos, vou dizer uma coisa para você, que você vai entender, Paulo foi pregar o Evangelho em uma cidade, apedrejaram ele, e em Israel, apedrejamento é assim, enquanto o corpo não for todo coberto de pedras, eles não param, eles tacaram pedra, fez um sepulcro ali, mas ficou um cabelo, ele para fora, mais vinte pedras, porque tem um cabelo de fora, não pode ficar nada sem ser coberto com pedra, ele foi pregar o Evangelho com amor, e ele levou pedrada, mas ele viu o Estevão morrer abençoando, certo? O que aconteceu, quando você leva a pedrada, e não murmura? Paulo foi ao terceiro céu, aquela experiência de 2 Coríntios, que ele fala aqui, não sei se no corpo, ou fora do corpo, mas eu fui até o terceiro céu, ali quando ele foi apedrejado, irmãos, ele foi até o terceiro céu, e voltou, quando ele voltou, levantou das, olha a saúde que Deus dá para Paulo, dá para nós, não é mesmo, porque uma pessoa apedrejada, ela teria que ficar toda ensanguentada, irmão, você lê no texto, Paulo se levantou, bateu o pó e falou assim, vamos para outra cidade, importa pregar o Reino de Deus, através de muitas tribulações, irmão, mas não fez corpo mole, não fez vitiminha, não fez assim, mata essa raça, queima, manda fogo do céu, não, ele saiu, muitas vezes nós queremos uma unção real, como a de Paulo, mas veja como Paulo saiu abençoando a cidade que o apedrejou, como Paulo e Silas louvaram, quando eles apanharam e foram presos lá, também Filipos, ele não amaldiçoou, ele abençoou irmãos, irmãos, a coisa mais fácil é o dom, a coisa mais difícil é o fruto, e o dom sem fruto é uma tragédia, que entra soberba, entra muita coisa, não adianta você ter fé, para isso que está morto, se você não tem fé para perdoar os seus adversários, aqui está o respaldo, Paulo sabia perdoar, Paulo sabia abençoar os seus inimigos, isto, é onde a ferida vai ser fechada, não, sentimentos, pensamentos, emoções, o nosso inimigo não é financeiro, é a melancolia, é a tristeza, é o desânimo, é a apatia, é a preguiça, essas são as feridas, pensamos que, para Deus nos prosperar é difícil, mas são as feridas, que tem brechas irmão, quando somos atacados na finança, nos fazemos, de vítimas, de esquecidos por Deus, essas são as feridas, a forma como nós reagimos irmãos, veja como Josué reagiu, ele se jogou no chão, ai Deus, levanta pai, isso aí não vai resolver teu problema, irmão, se nós nos mostrarmos frouxos, no dia da angústia, nossa força será pequena, porque, ou nós reagimos no Espírito, ou o inimigo passa por cima de nós, como caminhão, e nós perdemos a batalha, e somos envergonhados, não temos o direito, a vingança, a mágoa, não temos o direito, de ficar julgando as pessoas, nós temos o direito, de interceder, orar, dar o conselho, na hora certa, perdoar, 70 versetis, aqui está o trilho, de Deus, amém irmãos? Não importa, o que outra pessoa está fazendo, o que importa, é que você está perdoando ela, Deus é contigo, eu conto para os irmãos, que eu orei bastante, e fui na vigília, e busquei Davi, eu estava cheio do óleo, e fui em uma reunião, irmão, fiquei chateado, porque eu vi coisa lá, que não me agradou, e fiquei amargurado, fiquei lá no canto, o que se viu, ali? Ah não, Deus falou assim, não serei contigo, enquanto você não chamar isso de pecado, eu falei, Senhor, eu estou aqui, com zelo de ti, ele falou, aquilo que eles estão fazendo, eu não aprovo, e eu posso julgar, eu sou juiz, o que eles estão fazendo, está realmente errado, mas a tua atitude, com esse coração, enfesado, amargurado, chateado, eu não opero, irmão, nesse culto, antes de Deus falar isso comigo, Davi, eu estava bem brabo, bem cheio de ira santa, entre aspas, caiu um demônio, no meu lado, uma pessoa endemoniada, isso para mim, sempre foi muito fácil, para você também, amém irmãos? É só, não de sair, porque é muita energia, você gasta muito, é só, pronto, entendeu? Porque, não pode dar muito embora, você sair, aí você gastou muita energia, era só, e eu pus a mão, ele deu risada, aí eu falei, aí que eu me espertei, peraí, eu pus a mão, expulsei o capeta, o capeta deu risada, falei, ué Deus, não serei contigo, está contaminado, esses sentimentos aí, não se justifica, nada justifica o pecado, cuidado para não levar pecado, por causa dos outros, você me trata bem, eu te dou um tapa aí, a partir daí, o meu tapa, eu respondo, eu não é, mas como você vai reagir, ele se tapa, aí o problema é seu, se você não me perdoar, você não tem um problema comigo, se você tem um problema com Deus, Deus te perdoa, perdoa, mas o capeta não perdoa, Deus é bom, o diabo é mau, e precisamos compreender, que o reino espiritual, é muito matemático irmão, dá lugar para o espírito, o espírito opera, não é irmão, dá lugar para a carne, o satanás opera, queridos, vamos descobrir feridas, pelo espírito santo, nessa noite, teu desempenho, vai ser sete vezes maior, o que te impede, de avançar, muitas vezes, são feridas, a forma melancólica, que você reage, quando é desprezado, isso é uma ferida, Deus disse, ame o teu inimigo, ore por ele, nós não temos o direito, de esperar carinho, de ninguém, Jesus raiz, de uma terra seca, Deus não prometeu, nada disso para nós, que a igreja, seria um ninho de amor, todos iriam te amar, ele não prometeu isso, ele disse, eu te coloco como cordeiro, no meio de loucos, ele não prometeu, para você, que você ia receber amor, de ninguém, ele não prometeu, ele falou, eu serei contigo, ele tem um trajeto irmão, que ninguém vai te ligar, ninguém vai te telefonar, é Deus tratando com você, porque fala assim, você não vai depender de ninguém, eu sou sua fonte, Deus trata irmão, até as pessoas, que querem te ligar, Deus não deixa, porque Deus fala, não, não, até quando você vai usar, essa pessoa de muleta, agora sou eu, você, você vai aprender, me ouvir agora, agora você vai abrir, teu coração, e eu vou mudar, tua vida, porque enquanto você, vai se agarrando nas pessoas, você não tem uma experiência real, com Deus, Deus permite por algum tempo, irmão, que carrega o bebê no colo, Deus permite, mas chega uma hora, que você fala assim, agora você vai andar, amém irmãos, a hora que a águia, joga os seus filhotinhos, no ninho, essa maneira, como nós reagimos, ano após ano, vira crente cascudo, irmão, parece que se torna, um hábito, não é assim, que há dez anos atrás, todo mundo nos irritava, tão fácil, é ou não é? Jesus, que ele é manso, humilde e coração, aprendeu de mim, você já aprendeu bastante, sobre mansidão? Quem aqui, é PHD, mansidão? Oh, maravilha, dá para crescer muito nisso, hein? todo mundo é bonzinho, enquanto ninguém pisa no seu calo, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde, sou muito humilde, deram a medalha de homem, mais humilde da cidade, no outro dia, tiverem que tomar dele, porque ele estava usando, o homem mais humilde da cidade, tirar a medalha dele, nossa carne, impõe limites ao espírito, melancolia, ira, impureza não confessada, agora, não pense que o teu pecado, confessado, impede Deus, de te abençoar, de te salvar e te ouvir, porque o sangue de Jesus, te purifica todo o pecado, eu estou falando de áreas, que você deixa, mas se você está confessando isso, e chamando isso de pecado, irmão, essas tentações, não te contaminam, cada tentação, que você diz assim, não, a unção aumenta na sua vida, porque, isso é glória, irmão, você honra a Deus, quando você é tentado, e você não cai, você traz a mortificação, na carne, você pode ver, que as pessoas, que mais tem um são, irmãos, na vida delas, liberada, foram pessoas, que aprenderam a mortificar, Paulo diz assim, eu trago o morrer de Cristo, no meu corpo, para que a sua vida, se manifeste, através de mim, você não vai ver, o Espírito Santo, falando, operando, manifestando, em pessoas, cheias de si, cheias de carnalidade, cheias de, de, picuinha, não, irmão, quando você, começa a diminuir, a sua carne, começa a sair, o Espírito, começa a tomar aquele lugar, o que, que você, vê na sua carne, que você não está revoltado, que não se parece, com Jesus Cristo, se Jesus, não faria isso, Jesus, não falaria assim, não, não, Jesus, não resolveria isso, dessa maneira, não, irmãos, Satanás, está assustado, nessa noite, porque ele vai perder, terreno, irmãos, nossa carne, embaixo, nossos pés, os que andam, na carne, não, podem, agradecer a Deus, Romanos 8,8, não podem, não podem, a carne, é a esfera do engano, mas o Espírito, é a esfera da revelação, bem-aventurados, limpos de coração, porque eles verão a Deus, irmão, esse pecado, te dá um prazer, mas você não imagina, quando ele sair da sua vida, a revelação de Deus, o prazer que vai te dar, vamos falar de alguns prazeres, de forma bem breve, que eu não quero cansar os irmãos, que você pode, confessar, renunciar, e não é só dizer assim, perdão Jesus, não, você que entrou em guerra com isso, é jejum, taca jejum, taca oração, taca madrugada com Deus, Deus, eu não vou continuar assim, até quando eu vou me explodir, diante desse carnal, irmão, e quando você pede perdão, você é purificado, mas quando você se revolta, você passa a ter nojo daquilo, você é liberto daquilo, porque uma coisa, irmão, é você pedir perdão, fazer de novo, pedir perdão, fazer de novo, pedir perdão, fazer de novo, outra coisa, é você se revoltar, e aquilo ali, fica embaixo dos seus pés, amém? Tem certas coisas, que nossa carne tem prazer, mas que Deus vai nos dar nojo, e quando isso acontecer, as revelações começarão, Marcelo, quando as revelações começam, a gente diz, por que eu não me entreguei antes? Por que eu conservei, essa região, para cá? Por que? Por que eu não me entreguei antes? Porque o nível de entrega, determina o nível de revelação e glória, certos prazeres, quando você passar por provas, reclame, desça da cruz, chute o balde, desabafe, chute o gato, coloque a culpa nos outros, xingue, murmure, esbraveje, taque a panela na parede, pronto, perdeu a unção, esse desabafo, fará um bem enorme pra sua carne, mas isso é descer da cruz, Jesus na cruz tinha, autoridade, descendo da cruz, ele tinha alívio, e não tinha, autoridade, todo alívio na carne, representa perda espiritual, não é mais difícil, se eu for recalado? É, não é mais fácil, você murmurar, reclamar, xingar, brigar? só que o mais difícil é o melhor, quem crê que Deus vai colocar um freio na nossa carne, irmão? Porque o Espírito libera o Espírito e freia a nossa carne, crente nervosinho, crente inflamável, riscou o fósforo, ele explode, perigoso, outro tipo de prazer, xingar, murmurar, se vingar, jogar os todos da pessoa, quem pode tomar choramento, você fez mágoa, você me paga, porque eu vou te derrubar, eu vou descobrir teu podre, você me paga, nem que passe seis anos, mas eu ainda vou ver você aqui nos meus pés caídos, vingança, ódio, fofoca, inimizade, contenda, falta de perdão, ai como é bom, ela grita, mas você grita mais alto, e ela te dá um tapa, você dá um murro, é, truco seis, doze, isso, ah, estou vingado, você me fez sofrer, quando eu era pequeno, eu me lembro de uma música, eu tocava no rádio, sem parar, mas eu quero ainda ver você chorar, como eu chorei, que música bonita, a pessoa, ela começa a viver por aquela mágoa, tudo o prisma é aquela mágoa, se ela vai conversar com alguém, é para descobrir, ela vive já em função daquilo, a vida dela para, e aquela ferida passa a ser o prisma, eu vou me vingar, você vai me pagar, isso não vai ficar barato, eu não vou ficar por baixo, eu não levo desaforo para casa, você ainda me paga, a bíblia de soltar e soltar a visão, a vingança pertence a Deus, a nossa pertence a misericórdia, a intercessão, o perdão, pastor, eu não consigo perdoar, vai conversar com a pessoa, fala isso para ela, que ela pecou contra você, a bíblia de se tua irmã pecar contra você, vai lá e converse com a pessoa, se ele não te ouvir, aí é problema dele, mas você pelo menos está livre, não leve pecado por causa dos outros, porque tem coisa irmão, que você resolve diante de Deus, mas tem coisa que você não consegue, se eu for lá, dar um chute na canela da rosa lá, canela da rosa lá, talvez ela já tenha maturidade, para chegar e resolver diante de Deus, mas se ela não conseguir resolver diante de Deus, com oração, ela vai ter que chegar em mim e dizer, carasso, aquilo que você me fez, isso me feriu, ela não carregará pecado por causa de mim, e tem pessoas que não tem maturidade, para nos ouvir, você tem que procurar uma pessoa espiritual, me desabafoca essa pessoa espiritual, aquela pessoa está me ferindo, machucando, me ajude, me ligue em oração, porque eu não aguento ver a cara daquela pessoa, eu quero que ela morra, você tem que desabafar, porque senão isso vai criar tumores em você, amar com ressentimento, raiz de amargura, e o que tem de gente nas igrejas irmão, com inimizade, com raiva, vivendo em cima de ira, essas são feridas, terceira, o prazer do pecado, a preguiça, a prostituição, a avareza, isso dá um prazer para a carne, mas isso contamina o tempo do espírito, o senhor não opera, isso perde o terreno, pornografia na internet, fora do casamento, você sabe, temos crianças aqui, não vamos fundo nesse assunto, mas eu quero dizer para você, os puros verão a Deus, qual o preço? Forte né irmão? Nesse mundo que parece um esgoto irmão, ser puro de coração, que desafio irmão, ligou a internet, opa, tem misericórdia, se eu cobro com teu sangue, é não é irmão? Para todo lado é pecado, 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 mas o senhor vai te conservar, como conservou Loli em Sodoma e Gomorra, Nessa noite, é hora da nossa carne perder o terreno, e é hora de o senhor colocar glória, onde havia pecado, o senhor coloca glória, e aí você vai começar a ter o quê? Sonhos proféticos, visões, aquele que se purifica, o senhor diz, aquele que ordena o seu caminho, esse verá minha salvação, Deus quer se revelar, mas Isaías 59, o que diz lá, versículo 1 e 2, Deus quer se revelar, mas é uma cortina, os nossos pecados encobrem a Deus, pecados não, confessamos, não, arrependidos, porque irmão, esse negócio de confessado, resolve por um tempo irmão, para purificar, resolve, a Bíblia, você quer confessar, o sangue purifica, não diz lá em primeiro jornal, mas chega uma hora irmão, que esse negócio de confessar, purificar, confessar, purificar, chega uma hora que se torna uma rotina chata, eu não quero ser perdoado, eu quero ter nojo, eu quero parar com isso, aí é maravilhoso, buscar-meis e me achareis, buscar todo o coração, o Senhor não tem apenas perdão para o pecado, o Senhor tem poder para renunciar, ou, e prevalecer contra o pecado, vamos colocar em pé, amém. Amém. Amém.